Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal de 0 a 100, eu sou o Dan Barbosa e hoje nós vamos acompanhar o 12º episódio da série Breaking Point 2, o ponto de frenagem 2. No capítulo anterior, a gente jogou a primeira corrida da Kelly Meyer na Fórmula 1, né? Foi muito bom para a Kelly, a gente conseguiu terminar com ela em 5º, né? Saindo ali, quando a gente assumiu o controle, 16º para 5º, porém teve um incidente entre ela e o Aidan Jackson, né? O seu parceiro de equipe, onde ela tinha recebido uma ordem que ele deixaria ela ultrapassar. Ela fez isso, né? Tomou ali a parte de dentro da curva, porém o Aidan, na minha opinião ali, ele forçou, né? E acabou ali ficando pelo lado de fora, passando direto e batendo no muro no Azerbaijão. A gente sabe que não tem espaço ali de escape, então se deu mal, abandonou a corrida. Depois teve conflito, ele disse que foi culpa dela, ela disse que foi apenas um mal-entendido e realmente foi. Mas se tinha alguém culpado ali, na minha opinião, foi o Jackson, que não abriu mão da posição, como a equipe já tinha informado dele que teria que abrir e já tinha informado também a Kelly que ela poderia passar, tá bom? Então, já deixa o seu like se você ainda não é inscrito no canal, segue e também ativa o sininho. Isso faz com que toda vez que a gente postar um vídeo, chegue um aviso para você. E também que esse vídeo e os demais do canal cheguem a mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, assim como você, tá bom? Então, sem mais delongos aqui, vamos ver o que acontece no próximo capítulo, no capítulo 12 de Breaking Point 2. A gente chegou aqui a Silverstone, Grã-Bretanha, muitas semanas depois, capítulo 12, com um início desfavorável da nova dupla de pilotos. A Cornel Sports espera ser mais consistente conforme avança para o histórico Silverstone. Então, o início realmente não foi ideal, não tá sendo muito bom entre eles. Vamos avançar. Decisão pro Casper aqui, né? Chefe, mais uma para você. A Cornel Sports tem um compromisso agendado para participar de uma matéria especial, no principal site de notícias de autolunismo, e o site pediu para que a direção do sênior e os pilotos participem de uma sessão de fotos e entrevista, depois do próximo Grand Prix da Austin. Mas há um problema, a Kali não quer ir por conta da tendência do David Oppen no local. Não vamos lidar com isso. A relação da Kali com o pai é complicada, acho que seria melhor livrar ela dessa vez. Além disso, ela já recebeu muita atenção da imprensa nessa temporada. Talvez focar na equipe de gestão da Cornel Sports possa melhorar um pouco as coisas. Comprometer-se. A relação da Kali com o pai é complicada, mas sua presença é inegociável. O Aiden e a Kali precisam ser a cara e o foco é como esportes. Mas entenda a situação delicada. Para deixar a Kali brilhar, vamos falar para o David Oppen que ele não pode ir. Depois vemos qual vai ser a sua reação. Ou por-se. Ou por-se. A relação da Kali com o pai é complicada, mas a equipe vem em primeiro lugar. A dupla vai ter que fingir que está tudo bem por algumas horas e mostrar do mesmo. Para variar. Em prol da imagem pública gerada da Cornel Sports. Geralmente aqui, essa opção, quando está marcada com o nível ali, ela é a melhor essa tomada. Então vamos dela. Por exemplo, a gente fizeria do nível 6 para tomar essa decisão. Se a gente não tivesse, a gente não poderia. E no momento a gente tem, então vamos tomar essa decisão. Seu velho amigo e esse piloto da Fórmula 1, Lucas Weber, entrou em contato conosco. Ele quer fazer uma matéria sobre o que é necessário para ser chefe de equipe de Fórmula 1. Sei que você e o Lucas se dão bem, mas o departamento e relações públicas estão preocupados. Que a sua história e a amizade sejam conhecidas do público, que vão pensar que ele não é imparcial. E vão descartar a matéria imediatamente, como eu desejo prosseguir. Confirmar, o Lucas é um profissional. Sei que ele não tem medo de fazer perguntas difíceis. E eu não esperaria outra coisa. Vamos nessa, recusar. Acho que o público está certo. Não importa o lugar. Todo mundo sabe que eu e o Lucas somos amigos. Vou falar com ele sobre esse particular. Mas acho que seja uma boa ideia. Ou comprometer-se. É um risco, mas acho que a importância vai ser boa. Vamos perguntar ao Lucas se outra pessoa da sua equipe pode substituí-lo. Assim conseguimos a matéria. A revista do Lucas ganha a entrevista e todo mundo sai feliz. Vamos escolher essa decisão. Menu aqui do Casper, né? De novo. E-mail. Do Jeff. Ligação. Andre. Você viu essa notícia que está circulando? Três semanas passaram e a imprensa continua com essa história de rivalidade na Connersport. Ainda. Eles só querem uma polêmica pra Silverstone. Ignora. Mas ele tem razão, não tem? Ultimamente a Kali e o Aiden não estão se tratando como companheiros de equipe. Só precisam de tempo. Eu também demorei pra me acostumar com o Aiden. Porque você era um velho resmungão. Verdade. Certas coisas nunca mudam, né? Ha! Agora você está mais velho e mais rabungento. Falou. Tchau, tchau. É... Precisa um tempo, parece que não vai ter chuva pra corrida. Aqui ele diz que a gente precisa conversar sobre a possibilidade de contar pro Aiden e pra Kelly qual os termos do contrato com o Davidoff. Ou seja, eles precisam ali chegar, se não me engano, na quarta colocação do campeonato ou quinta, né? Quinta colocação, se não me engano, é o resultado mínimo ali que eles perdem da equipe. Sei que a gente concordou em não contar pra ninguém, mas não podemos arriscar que isso foi do controle. A união é primordial agora, você sabe o quanto isso significa pra mim. Elisa Lang. Rivalidade na Cone Sports. A imprensa ainda se considera um pouco na rivalidade da Cone Sports. Seria de muita ajuda se a gente pudesse rechaçar essa visão na nossa comunicação com a mídia. O Anderson não está feliz com a situação, mas tudo se resuma às ações do Aiden e da Kelly, dentro e fora das pistas. Já estou em contato com o Dr. Clube de Comunicação para oferecer narrativas alternativas e seria ótimo se você pudesse minimizar isso. Caso a imprensa pergunte, seria possível você falar com a Kelly e com o Aiden? Não sei se a situação está delicada demais. Obrigado. Mídias sociais aqui. Ele fica ou não, já se especula nessa temporada sobre o futuro do Jackson na Cone Sports. Na real, não me lembro de não especular sobre o futuro dele, exatamente. Toda vez tenha uma especulação sobre o futuro do Aiden. Eu esperava saber do futuro da Cone Sports com a equipe, quando o Jackson como piloto. Consegui ingressos para a Silverson, meu primeiro GP. Quero muito ver a Kelly Mayer. E a última aqui. Esgotou antes que eu comprasse o meu. Vou perder a atmosfera. Se tira ao vivo, é a melhor experiência. Notícias. Silverson da Segunda Guerra Mundial de 2022. Imaginada pelo tempo, ao contrário das pistas mais modernas, que entraram recentemente no olhar da F1, os circuitos antigos são muitas vezes um retorno ao passado, onde locais curiosos foram reformados para abrigar pistas de corrida. Silverson talvez seja o exemplo mais famoso. Na Segunda Guerra Mundial, a Raf Silverson era uma base aérea para o esforço de guerra britânica, especificamente para o treinamento de futuros pilotos. Após a guerra, ela ficou desativada por algum tempo, mas depois foi transformada em uma pista de corrida pelos moradores da região. Na verdade, as três antigas pistas ficavam no centro do circuito. Com a reforma mais recente, elas passavam a se cruzar. O circuito foi o palco da primeira corrida de F1, da F1 em 50, e tem sido parte essencial do esporte desde então. De Clark, a lenda é um herói da casa, e quando são resistíveis, os pensamentos também se voltam para algumas corridas e pilotos lendários, que marcaram o antigo aeródromo aos longos dos anos. O nome, porém, parece destacar mais de Jim Clark, campeão escocês, que é provavelmente o maior piloto britânico de todos os tempos. Um astro tímido, que chegou às manchetes de ambos, aos lados do Atlântico. Clark partiu antes da hora, quando ainda tinha muito para oferecer no esporte e ao mundo em geral. Em seu tempo no esporte, ele venceu dois campeonatos mundiais de pilotos, e também foi um competidor em destaque em outras categorias. Nada mal para um ex-trabalhador rural, que só corria nas horas vagas. Butter se aposentou? Por que ninguém está falando sobre isso? Ainda não há nenhum sinal de Devon Butter, e nenhuma palavra da Coro Esporte sobre qualquer possibilidade do retorno. Butter também anda incomummente quieto nas redes sociais, também levando muita gente a especular se ele voltaria às pessoas um dia, o que faria de Imola, a última corrida de sua carreira. Os fãs de Devon Butter estão em um limbo. Não parece que Butter vai voltar, mas sua apresentadoria ainda não foi anunciada formalmente. Onde a Fórmula 1 fica tão obcecado com a aposentação da Calimari, que mal reconheceu a perda de suas maiores funcionalidades. Embora nenhum anúncio formal tenha sido feito, a maioria dos fãs do piloto acredita na explicação fornecida por uma fonte da Coro Esporte, mas supostamente tem um problema de audição. E foi isso mesmo. É a Coro Esporte vs. Coro Esporte. O manobra piloto teve a rivalidade, Jackson não se furtou a falar sobre os problemas com o Calimari, desde o incidente em Baku, continuou dizendo que a manobra foi deliberada e bastava olhar para as imagens para ver o que ele queria dizer. O Coro Esporte parece ter muita dificuldade, sendo mais a personalidade de seus pilotos. Devon Butter era conhecido como o imenso carisma e pelos comentários provocadores fora das pistas, mesmo depois que ele saiu da Coro Esporte, seus problemas com os pilotos e equipe continuada. E, antes disso, muitos especulares se a principal fonte de problemas não era o Blunter, mas o Jackson. Seja como for a liberdade, continuando a Coro Esporte, a corrida em casa em Silverson vai fazer muito para acalmar os animos dos pilotos. Até como a gente disse, o Jackson está evoluindo com todos os pilotos, com o Casper, com o Devon e agora a Kali. Então, ele também não é o melhor companheiro de equipe, digamos assim. Então é isso, vamos ver aqui o que nos espera agora nesse próximo episódio, no 12º episódio da série Ponto de Frenagem. Grand Prix da Grã-Betanha, meio da corrida, então vai ser do meio para frente, novamente. Capítulo 12, com a transição apoiando a dupla de pilotos no Grand Prix da casa, Kelly Mayer enfrenta uma dura competição da parte de seu companheiro de equipe, o Edwin Jackson. Vamos ver se a gente está com a Kali ou com a Aiden, e qual é o objetivo também nesse capítulo. Grand Prix da Grã-Bretanha, seis voltas restantes. Principal objetivo. Muito demais das curvas, estou encurralado aqui. Atrapasse o Jackson antes da Volta 9. Ok, vamos falar com ele, Kelly. Vai para causa de Paco ainda, né? Aparentemente aí eles continuam se desentendendo, eu ainda não quero deixar ela passar. A gente precisa passar ele. Isso da Volta 9, a gente está na Volta 7, então temos... Duas voltas aí para ultrapassar. Se a gente já consegue se aproximar aqui, vou pegar o DRC dele. Na próxima sessão da pista. Contorna bem ali. Só ameaçamos, eu depois comentou ali que ele está ferrando dentro. E aí Toma bem. Olha aí, cara. Olha aí, né? Não dá, não. Não quer saber, não. Ficamos ele lá atrás, agora a gente consegue colocar aqui do lado. Consegue fazer a ultrapassagem. Confirmar a ultrapassagem. Cara, ele jogou duro mesmo. Piaça agora na nossa frente. Outra piaça. O que é isso, cara? Não viu, não? Muito bom. Uma posição à frente. Caser agora décimo terceiro. A gente tem o objetivo bom de chegar em décimo, né? Também vou tentar buscar aí. Primeiro objetivo já foi alcançado. Quero apassar o Vader. O Vader e o Vader aqui à frente. A gente vai conseguir fazer essa ultrapassagem. Colher ali por conta da ameaça ali do Gasly em passar o Debris. A gente consegue aqui. E a gente leva a melhor no Treewide. Linda! Manobra ali. Agora a gente tem Zui e Alonso na nossa frente para completar o objetivo Bones, que é chegar em 10 O Alonso não deixou espaço, vou colocar por dentro, vamos ver se a gente consegue novamente na área do DRS, a gente coloca aqui de lado, olha lá azul, não obtoque, possível evitar o toque, só usar o DRS aqui só para se aproximar do Alonso, tentar poupar um pouco de bateria e carregar a próxima oportunidade de ultrapassar aqui em cima do Alonso Restam 5 voltas de combustível Cuidindo aqui com o Alonso, o que isso cara? O que foi isso Alonso? Quem entendeu ali alguma coisa o Alonso fez? A gente consegue aí mesmo após essa bizarrice que o Alonso fez, a gente consegue a ultrapassagem, assumir a dessa colocação, cumprir aí por enquanto o objetivo bônus A gente tem na nossa frente agora o Sainz, Norris, vamos ver se a gente consegue chegar neles também Estão brigando ali, então pode ser que a gente tenha oportunidade Mas é que a nossa parte está feita agora A diferença com o carro da frente é de 2.0 segundos Se aproximando, o Sainz passou o Norris . Vamos lá ver o desenho com o seu lado . . . Eu consigo corrigir a tempo. Será que a gente consegue pegar o DAS do Norris lá na reta? A gente vai tacar ele na última volta. Conseguimos. Tem combustível para cerca de 3 voltas. Se aproxima bem. Passa um pouquinho ali a freada. Última volta, é a última. Força, vamos! Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 2.1 segundos. A gente vem e passa de passagem pelo Norris. A gente vem aqui do lado. Vamos dividir aqui a curva. A gente consegue levar melhor. Vou tentar aqui colocar por fora do Tsunoda. A gente também consegue a ultrapassagem sobre o Tsunoda. Consegue assumir a oitava colocação. Agora a gente está atrás do Sainz. Vamos ver se a gente consegue passar o Sainz ali na zona de DRS. Então que está o sétimo lugar. A gente tem tudo aqui. A gente não tem muita bateria. Não vai chegar. Não vai chegar. Não conseguimos chegar. E é isso galera. Bela corrida. Chegamos aqui em P8. Precisamos ultrapassar o Aiden ali. Conseguimos algum toque ali com o Alonso. Acho que com o próprio Aiden talvez. Mas de resto foi um ótimo resultado. Tirando a rivalidade entre os dois. Mas temos que ver o Ackermann também. Ele precisa controlar a situação. É a função dele. Lewis Hamilton vencendo. Parece que tem dobradinha da Mercedes. Tem dobradinha da Ferrari em Baku. Dobradinha da Mercedes agora. Lewis Hamilton não foi dobradinha. Verstappi terminou em segundo. De execução do início ao fim. E George Wilson em terceiro. Pode ir aqui padrão né. Vamos passar. E a Kali aí conseguindo mais um ótimo resultado. Para sua carreira na F1. É sobre fãs e a comunidade. A realização de um sonho. Ver tanta gente torcendo por mim realmente me animou. Eu costumava vir aqui quando era pequena para assistir as corridas. Então isso significa tudo. É a realização de um sonho. Outra vez houve pouco espaço entre você e o Aiden hoje. Vocês parecem querer ocupar o mesmo lugar. Não acha? Leva tempo. Vamos chegar lá. Somos competitivos. Vai acontecer. Só posso me concentrar na minha maneira de pilotar. Pois é. Eu decidi que eu não vou mais focar a minha energia no Aiden. Se ele quiser trabalhar em equipe. Pode vir falar comigo. Mas o que eu posso fazer agora. É pensar na minha própria maneira de pilotar. Eu tenho uma informação sobre o papel do seu pai. Desde Doss Butler. Na sua contratação para Connorsport. O que você tem a dizer sobre isso? Vamos minimizar aqui. Eu não vou mais responder perguntas sobre o meu pai. Da próxima vez pergunte para ele. Muito obrigada. Grampix da Grã-Bretanha. Depois da corrida a Kelly consegue tirar o melhor de Aiden. Tirar o melhor de Aiden Silvester. Mas a Connorsport segue parecendo uma equipe rachada. Vamos ver aqui o e-mail. Antes daquela ligação padrão né. Oi mãe. Kali. Já sei. Acabei com a entrevista. Eu tenho que ter mais paciência. Você precisa cativar a imprensa querida. E não fazer dela uma inimiga. Sim. Sim. Natalie Pinkham, Kali. Sério. Eu fico louca quando me perguntam sobre o meu pai. Só isso. É o trabalho dela. Coitadinha. E com certeza ela entende quando não gostam de certas perguntas. Ela está do seu lado. Sabia? O assunto não é a Natalie Pinkham, mãe. Bom. Sim e não. Olha. Eu vou ser mais legal com ela. Tá feliz? Você que tem que ficar. Ótima corrida hoje, Kali. Obrigada, mãe. Eu tenho aqui. Bom pessoal. O André Corner aqui me pedindo para ter mais cuidado com o que falam no rádio. Que é a imprensa sedenta atrás de alguma coisa. É ótima corrida. Coletiva de imprensa aqui. Dizendo daquela coletiva que eles estão escrevendo. Que o André e o caso precisam com os reais. E é importante que tudo não compareça. Aqui. Para ela ser mais né. Para fazer com que as pessoas gostem mais dela. Além de ser ótimo para você. Também é bom para a equipe. Eu sei que não é fácil. Se quiser falar sobre sua disposição. É. Social. E ela foi embora. A Mayer não aceitará mais perguntas. A Natalie Pinkham na entrevista pós corrida. A Mayer conquistou o oitavo lugar. E pontos bem vindos para a Correio Esportes. É. Imagino que teria sido melhor se a dupla de pilotos não tivesse tentado se superar. É. A grande direção defensiva da Mayer hoje em Silverson. Ela manteve o Jackson afastado para iniciar a corrida. Vou usar aqui mais essas duas. É. O talento dela é inegável. Ela não vai deixar essa oportunidade passar. Gostei de ver. E Kelly não vai mais gastar energia com o Jackson. Já se cansou dele. E. Notícias. Desculpa pessoal. Notícias. É. A Mayer consegue lidar com isso. Kelly não responde a perguntas incômodas. Mas os pilotos de F1 sempre recebem perguntas incômodas. São os melhores pilotos do mundo. E não. Estão competindo no mais alto nível do automobilismo. É. Por isso as vezes precisam justificar suas ações. Responder as perguntas que não lhes agradam. Este parece ser um problema para a novata Kelly. Ainda não conseguiu resolver. E parece todos aqueles que a defendem. A verdade é que ela então. O Peu. Abrutamente entrevista com o Nathan Pickman. Logo após o Grand Prix da Gran Bretagne. Isso longe de acabar com as perguntas difíceis. Só vai fazer com que ela tenha. E responder as muitas outras. É. Aidan está feliz. Os últimos homens do Paddock. Correm ainda mais do ato. Sobre a explicação do Jackson. Na Corne Esportes. E talvez que a equipe não consiga continuar o problema. Antes do final da temporada. O próprio Jackson ainda não falou publicamente. Sobre o seu futuro na Corne Esportes. E provavelmente não dará qualquer declaração oficial. Antes do final da temporada. Se acreditarmos nos homens do Paddock. A divisão da Corne Esportes é real. E Jackson fará de tudo para se afastar da família branca. Mesmo o que significa abandonar seu velho amigo Casper. É. Uma equipe em crise. Acman precisa tomar uma atitude. Agora que estamos na metade do calendário da F1. Então o Acman deve estar preocupado com o que está. Com o que pode fazer para manter a equipe unida. Após o ato de que os seus. De que os principais para os assinadores. Dão depois de sua colaboração no início da temporada. Avidamente ligado pela Corne Esportes. Muito se fala em conversas reservadas. Sobre a capacidade da equipe. De sobreviver na mais uma temporada. O problema é que certamente. Se tornando ainda mais grave. Diante do comportamento dos produtos da equipe. Para ter alguma chance de sucesso. Os dois precisam remar na mesma direção. André Ocorner vai tentar ajudar Acman. A fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Para unir a equipe. Em um time que parece estar em constante ebulição. Não podemos continuar a relevar completamento dos produtos. É isso pessoal. O 12º episódio ficou aqui. Ótima corrida com a cara. E novamente problemas com o Aidan. Mas conseguimos aqui bons pontos para a equipe. E vamos ver o que o 13º episódio nos espera. Pedi novamente para vocês deixarem o seu like. Deixar aqui o seu comentário. Seja ele positivo. Ou seja alguma crítica construtiva. Referente ao vídeo ou pilotagem. A gente vai tentar sempre estar pegando o comentário de vocês como referência. Para tentar melhorar os conteúdos e a pilotagem aqui no canal. Tá bom? No mais é isso. Esse foi o 12º episódio. A gente se vê no 13º episódio. de ponto de finagem break. Point 2. Tá bom? Fui!